E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui na Fazendinha Vordex, que é a série que mais bomba no canal. E galera, quem tá acompanhando a série tá ligado que no episódio anterior a Fazendinha iniciou o período natalino. Sim, isso mesmo, olha só. De cara eu já trouxe uma textura natalina bem legal que já alterou muita coisa do mapa. Isso aqui, olha, é neve no chão, isso aqui é a lã que ficou atualizada, enfim, essa textura tem várias coisas bacanas que eu já mostrei em dois vídeos. No vídeo onde eu deixo o link dessa textura pra download, eu também mostro ela no episódio anterior da Fazendinha e eu vou mostrar mais nesse vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo aqui eu fiquei de iniciar a minha árvore de natal. Sim, isso mesmo, no episódio anterior eu peguei vários e vários itens que eu ia usar lá na Fazendinha. Então é o seguinte, eu já peguei aqui o flash e vou lá mostrar a vocês tudo que eu consegui recolher, beleza? Ah, e antes de chegar lá, deixa eu já pegar algumas coisas que eu tenho deixado aqui. Eu tava fazendo várias viagens daqui pra lá, daqui pra lá. E olha só, falta só pegar uma coisa. Deixa eu ver se a gente tá nesse baú aqui. Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui, olha só. Vou pegar essa redstone toda. Deixa eu pegar toda essa redstone aqui, porque eu vou transformar ela no quê? Num bloco de redstone. Porém, com essa textura, o bloco de redstone fica bem mais bacana, olha só. Eu vou preencher todos esses espaços aqui e vou fazer o bloco. Olha só como o bloco fica bacana. E claro, como eu tenho muito aqui, eu vou fazer o máximo de blocos possíveis. Deixa eu fazer a quantidade de máximo, olha só. Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Cara, vai dar muito bloco. Vai dar muito bloco. É bom que isso tudo vai servir de enfeite. Deixa eu usar aqui. Esse é o último pack de 64. Vamos ver, olha só. Deu 22 blocos. Acho que vai dar pra fazer mais um. Pera aí. Olha só que bacana. Cara, não sobrou nenhuma. 23 blocos de redstone. Olha só, 23 blocos. Show de bola. E agora vamos atravessar aqui a ponte e até a região que eu tenho separado para fazer a minha árvore de natal. Então vamos lá. Olha só, eu já tô chegando aqui. Eu tenho que ter cuidado, porque aqui tem uns buracos que são quase uns abismos. Que eu tenho feito no início aqui, quando eu tava conhecendo aqui a área e meio que deixei aberta. Então é perigoso. Deixa eu vir por aqui. Acho que aqui é tranquilo. E cara, olha só. Vou falar pra vocês. Todas essas árvores aqui estão atrapalhando demais o flash. Deixa eu deixar ele já amarrado aqui. Olha só. Eu já coloquei um cerca aqui, porque o flash só quer ir pra lá. No episódio anterior ele deu muito trabalho. Então você vai ficar amarrado aqui, flash. Pera aí. Fica amarrado aqui. Prontinho. Agora sim, ele não vai sair. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês. Cara, olha só o que eu consegui juntar. Eu juntei muito item. Tudo isso que eu vou usar na minha árvore de natal. Bem bacana. Tem muita, muita coisa mesmo aqui. Só que detalhe. Olha só. Essa textura aqui personaliza demais os itens. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem o red gift. Que seria o quê? O presente vermelho. Só que detalhe. Esse red gift, ele teve o nome substituído por essa textura. E várias outras coisas. Olha só. Tem o red gift normal. Tem o red gift with light. Enfim. São várias coisas que ficaram alteradas. E eu meio que tô me atrapalhando. Porque eu não lembro o que é isso. E pra evitar essa confusão aqui na troca dos nomes. Eu fiz isso. Olha só. Eu separei aqui os blocos que eu vou usar. E que foram alterados com o nome. Eu coloquei algumas plaquinhas em cima. Sinalizando o que eles são. Isso aqui, olha só. É o fardo de feno. Que virou uma caixinha de presente de cor amarela. Já a abóbora virou essa caixinha aqui vermelha. A abóbora iluminada virou a caixinha vermelha. Porém, iluminada. Olha só que legal. É tanto que o bloco tá bem mais claro em relação aos outros. Essa aqui é a madeira de eucalipto. Isso aqui é o bloco de pedra luminosa. Isso aqui é o bloco de redstone. E esse aqui que tá sensacional. É a lâmpada de redstone. Porém, como eu não tenho tantos itens assim. Por exemplo, aqui, olha só. A lâmpada de redstone, eu não tenho tantas. Então, eu separei tudo que deu pra fazer. Tá ali no baú. O mesmo, eu digo aqui, olha só. É da pedra luminosa. Eu também não tenho muito. Os outros itens, esses daqui, são mais fáceis de encontrar. Então, foi o que eu mais consegui. Eu já organizei tudo aqui pra iniciar. Então, vamos lá. Olha, não vou perder tempo. Então, vamos logo acelerar isso aqui. Deixa eu pegar aqui algumas escadas. Deixa eu ver. Vou precisar de escada. Vou precisar... Olha, tem mais escada aqui. Ainda bem. Porque essa casa vai ser grande. Vou pegar madeira. Primeiro, deixa eu pegar muita madeira aqui. Olha só. Vou pegar uma boa quantidade de madeira, dessa maneira. E vou começar aqui, já a crescer a estrutura da casa. Da casa não. Da árvore de Natal. Eu só quero falar casa na árvore, porque é daquilo ali. Olha só. Que é a minha casa na árvore, que eu ainda não acabei. Mas vou acabar. Vamos contar aqui, né? Começar. Olha, eu já tenho separado. Eu já falei até no vídeo anterior. Que eu tinha separado uma base aqui de 12 por 12. Essa parte aqui plana tem 12 blocos de largura e comprimento. Então, é o seguinte. Aqui no centro eu fiz isso. Coloquei dois blocos aqui, dessa maneira. E deixei um quadrado no meio, que tem realmente quatro blocos de espaço. Dessa maneira. Opa. Antes de começar, eu já ia esquecer uma coisa. Olha só. Faltou o balde de água. Senão, eu posso morrer da queda. Agora sim, que eu estou com o balde de água aqui. Vou começar. Um. Dois. No caso, eu já tinha um. Nesse é o segundo. Três. Quatro. Quarenta e nove e cinquenta. Pronto. Olha só, galera. Aqui tem cinquenta blocos de altura. E está muito alto. Uma queda daqui é morto na certa. Por isso que eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui. Olha só. Trouxe o balde de água, né? Eu já vou descer por essa água. Já recolhi a água e vou descer dessa maneira, que é bem segura. É uma espécie de elevadorzinho que qualquer um pode fazer. E galera, olha só. Como eu falei, tem mais ou menos cinquenta blocos de altura. Depois eu vou só conferir essa altura para ver se está correto. Mas, enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou crescer. Opa, cadê a água? A água vai acabar de cair aqui. Olha só. Deixa eu ver. A água está caindo aos poucos. E bem, daqui que essa água toda cai, vai demorar. Mas é o seguinte. Eu já fiz essa parede aqui, mostrando a vocês. E agora eu vou ter que fazer o resto. Beleza? Então, para que não fique tão repetitivo, eu vou logo crescer todas essas paredes aqui. Já deixa eu fazer isso. E cara, olha só. Está caindo à noite. Deixa eu logo dormir aqui por causa do perigo. Pronto, pessoal. Dormi. E olha só. A água ficou caindo aqui do lado. Cara, essa textura está bem bacana mesmo. Gostei da água. Eu não tenho gostado no início, mas agora até que eu estou gostando. E já deixa eu fazer a parede assim, dessa maneira. Olha só. E cadê o bode de água? Ah, está aqui comigo. Ainda bem. Porque esse bode de água não vai mais poder ficar longe de mim. Deixa eu fazer essa parte aqui. Eu vou crescendo aqui toda essa parede logo dessa maneira. Eita, caramba, caí. Não, não, não. Deixa eu subir aqui no momento. Deixa eu subir. A água está querendo me jogar fora. Pronto. Olha só. Deixa eu fazer pelo menos essas duas aqui. Já que a água está naquele outro local. Prontinho. A água já está descendo. Demorou, hein? Demorou. Eu dormi e a água ainda ficou caindo. Olha só. E olha, cara. A madeira está indo embora toda. Eu espero que não tenha mais que pegar madeira. Porque eu fui longe para pegar isso tudo. Vamos fazer essa parede aqui. E, galera, é o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no vídeo já para botar com tudo concluído, ok? E, galera, eu voltei. E olha o tamanho disso. Aqui tem 52 blocos de altura. Isso mesmo. Enquanto eu estava subindo, eu estava fazendo até isso aqui. Olha só. Eu subi um pouco e fazia uma marcação. Cada marcação dessa aqui são 10 blocos de altura. E olha só. São 52. Lá em cima tem dois na pontinha que acabaram passando, mas eu deixei mesmo assim. E vou falar para vocês. Deu até uma lagada aqui. Eu acabei de relogar no jogo porque ficou travando. Eu não sei se foi a textura. Enfim. Deixa eu comer aqui já um pouco de frango. Olha só. Foi a comida que eu trouxe para cá. E é o seguinte. Vamos lá. Agora, a próxima etapa, já que eu concluí aqui o tronco, é o seguinte. Deixa eu só mostrar a estrutura do tronco novamente. Eu coloquei dois blocos aqui. Deixei esse vago, o terceiro. Coloquei dois aqui. Deixei esse vago, dois aqui. Enfim. Deixei aquele quadrado do meio como eu mostrei no início. Se você quiser fazer, é só botar aquela parte do vídeo para pegar melhor a dimensão, beleza? E vamos lá. E galera, olha só. Essa textura aqui eu não tinha reparado, mas essa escada parece ser aquela escada 3D, hein? Bem legal, interessante. Deixa eu pegar aqui as folhas. Olha só. Aqui é algumas folhas. Deixa eu pegar uma boa quantidade. Deixa eu pegar, pegar aqui. E cara, eu não acredito não. Olha só. Eu tive que pegar mais madeira por causa da árvore natal. E aqui tem esses dois packs. Poxa vida, é uma pena. Mas enfim, vamos continuar, né? Apesar que está caindo a noite, mas não tem problema. Eu já vou pegar aqui esse primeiro pack e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui nesse local que tem 10 blocos de altura. Vou puxar para cá. Peraí, peraí. Cara, cadê? Deixa eu colocar aqui. Não está indo. Pronto, agora sim. Agora sim, olha só. Puxei esse primeiro pack aqui. Vou puxar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que 10 de distância está bom, hein? Deixa eu puxar aqui, né? Mais para esse lado. Dessa maneira. Olha só. Pelo menos eu vou tentar fazer de uma forma que fique bem redondinha aqui a árvore. Então vamos lá. Deixa eu puxar 10 para cá. A partir desse não. A partir desse aqui, olha só. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, nove, dez. Agora eu vou ter que fazer o mesmo com todas as partes. Então vamos lá, né? Deixa eu já dar uma avançada aqui no vídeo. E olha só. Eu nem terminei aqui ainda, mas já vou falar para vocês. Eu acho que eu vou precisar de mais folhas, hein? Poxa vida. Aqui está usando bastante. E pessoal, é o seguinte. Eu terminei essa parte aqui que eu tenho iniciado. É o seguinte. Daqui para lá eu puxei 10 blocos. Daqui para lá eu também puxei 10. Opa, aqui não. Como ali tem um bloco a menos, né? Eu tiro esse aqui da ponta. Porém, essa agora vai ser a parte mais difícil. Mais difícil o quê? Porque vai ter meio que a simetria. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar deixar aqui a borda de tudo meio arredondada. Para que fique uma árvore de Natal bonitinha. Mas não vai ser fácil. Então eu vou tentando fazer aqui nessa forma de teste. Eu vou fazer esse primeiro teste aqui. E eu espero que dê certo. No caso, para dar certo. Eu vou ter que recolher essa parte aqui. Isso aqui eu vou deixar um bloco a menos. E eu vou fazer o mesmo ali. Dessa maneira. Eu colocando um bloco a menos. Eu acho que vai dar certo. Eles vão se ligar ali no tamanho ideal. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Olha só. Vou puxar dessa maneira. Vamos por aqui. É o esquema aí fazendo uma escadinha até o outro lado. Deixa eu puxar mais para cá. Deixa eu puxar. Cara, sem dúvida eu vou precisar aqui pegar mais folhas. Porque já está indo embora. Está tudo indo embora. Mas vamos lá. Olha só. Eu estou puxando aqui. Já foi mais um pack e ir embora. Mas vamos nessa. E pronto. Cara, não acredito não. Olha só. Ficou legal. Deixa eu descer aqui para ter uma visão de baixo. Mas de primeira já ficou bem bacana mesmo. Mas essa simetria toda é devida a quê? Devida ao início. É tudo devido ao início. Aqui que eu tenho feito aquele quadrado. Nessa parte aqui. Nesse tronco, ok? E olha só. Essa primeira parte já está muito bonita. Está chamando muita atenção. E agora eu vou concluir aqui o resto. Então vamos lá. Só que agora eu já vou fazer um ritmo mais acelerado. Olha só. É só puxar aqui. Então agora eu desço dessa maneira. Ih, o ritmo não está acelerado. Está lento ainda. Mas enfim. Eu já peguei aqui o macete. Olha só. Puxo aqui. Opa, aqui não. Lá se faz uma folha perdida. Eu tenho que economizar. Cara, vou ter que pegar mais folha depois. Agora eu não vou pegar mais daqui não. Vou pegar de onde eu peguei madeira também. Vou um pouco mais longe para conseguir isso. Deixa eu puxar. Olha só. Lembrando, esquema de escadinha para que fique redondo. Mas para que fique redondo, o início tem que ser bem simétrico também, como eu falei. E lembrando que isso tudo é só porque no início estava bem simétrico. E só que eu fiz no início dessa maneira, daquela maneira. Porque senão ia dar errado. Olha só. Mais outra parte aqui ficando pronta. Show de bola. Mais outra parte pronta. Então vamos nessa já puxar para cá. Eu estou com medo de cair daqui de cima. Não tem mais do que 10 blocos de altura, mas aqui já tem. Aqui já está um pouco maior do que o comprimento daquela base que eu fiz. Vamos aqui. Deixa eu já fazer a escadinha aqui, puxar esse bloco. Então é o seguinte. Eu vou dar um corte e já vou botar com tudo concluído. Pelo menos essa primeira base. E pronto, pessoal. Olha só. Terminei aqui toda essa primeira etapa. E eu acho que ficou bacana. Vou descer agora para ter uma visão melhor aqui de baixo. Deixa eu vir para cá. E cara, ficou legal. Olha só. A simetria aqui está show de bola. Show de bola mesmo. Aqui embaixo eu acho que é o local onde eu vou deixar realmente os presentes. Essas caixas aqui que ficaram personalizadas com essa textura. Meu amigo, ficou legal. E detalhe. Essa parte aqui, como é a parte mais larga, digamos assim, foi a parte que eu usei mais folhas. Ou seja, no próximo andar ela vai meio que se afunilando. Vai se fechando como se fosse um triângulo. Então eu já vou usar bem menos folhas em relação a essa parte aqui. E galera, é o seguinte. Como eu estou com poucas folhas, olha só. Eu estou apenas com 12 aqui, mais 12 aqui. Deixa eu juntar... Ah não, espera aí. Essa daqui é a folha de cavalo. Ah, essa daqui é a folha de eucalipto. Eu estava me confundindo. A folha de eucalipto é essa daqui, mais amarelada. Deixa eu mostrar a vocês. Olha só a diferença entre as folhas. Essa aqui é a folha que eu estava usando, que é a folha de eucalipto. É, a folha de eucalipto que acerta. Essa aqui é a folha de cavalo. Olha só. Eu acho que não combina tanto para o Natal. Pelo menos para essa árvore aqui de Natal, acho que não fica tão legal. Por isso que eu estou usando só a de eucalipto. E galera, é o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vou continuar a árvore de Natal no próximo vídeo, beleza? Porque eu vou precisar recolher mais folhas, enfim, coisas do tipo. Porém, essa parte aqui, que é a parte principal do Game of Thrones, já foi feita. E essa parte aqui, que é a parte mais larga, também já foi feita. Provavelmente, no próximo vídeo, eu já vou concluir mais outras bases, ok? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. E se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!